Desde 2006, a Telesur reconhece a produção de documentários sobre a problemática do nosso continente. Este ano, um trabalho sobre o muro fronteiriço entre o México e os Estados Unidos recebeu este reconhecimento especial. El Biarris Silencioso foi o documentário premiado pela multistatal Telesur durante a 33ª edição do Festival de Cinema de Havana. A produção mexicano-canadense recebeu voto unânime diante dos outros 20 filmes que participaram do concurso. Aqui se mostra, através de vários personagens, como é o último trecho do migrante que tenta cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Tudo o que acontece em torno deste cerco tão enorme, colocado pelos Estados Unidos para tentar evitar que as pessoas passem. O premiado documentário aborda os diversos problemas migratórios dos Estados Unidos. O filme foi feito nos diferentes trechos do denunciado muro que divide físico e culturalmente a nação estadunidense e o México.